Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu sou a Rose, esse aqui é meu canal, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. Vou mostrar pra vocês o colete que a gente vai fazer hoje. É esse colete aqui, ele tem um detalhe aqui, que é uma flor aqui. Ele tem uma flor aqui e tem uma flor bem grandona aqui atrás. Espero que vocês tenham conseguido ver direitinho, mas deixa eu falar rapidinho. Esse vídeo ficou extremamente grande, porque quando eu faço um vídeo, eu gosto de colocar o passo a passo dele certinho, pra ninguém se perder. E tá simples, fácil de fazer, bem rapidão. E se você quiser ver foto dele, você vai lá no meu Instagram, que eu tirei algumas fotos e coloquei lá. Então vai lá no Instagram ver as fotos, pra você ver como que ele ficou e tudo mais. É isso, beijo, tchau. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rose, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas. Como vocês podem ver, pra fazer esse trabalho, a gente vai precisar de uma agulhinha número 3 e uma linha Camila Fashion. Se você tiver a linha Anne, pode ser também, tá? Pode ser essa linha aqui e a linha Anne, que são da mesma grossura. Se você tiver uma que seja da mesma grossura, também pode ser também, tá bom? Essa cor que eu tô usando aqui é a 00187 e a tese dela é 300. Vamos lá então. A gente vai começar fazendo um motivo, tá? Você coloca a agulha de fora pra dentro, gira, você vai ter esse torcidinho. Agora, você puxa uma linhazinha aqui, você tem uma laçadinha na sua agulha. Agora, você vai fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, oito, nove, dez. Agora, você vai fechar com ponto baixíssimo, colocando a sua agulha na sua primeira correntinha aqui, olha. Você vai puxar o pontinho pra você e você fez um ponto baixíssimo, você tem um círculo a gola. Agora. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Essas duas correntinhas aqui equivalem a um ponto baixo. Agora, você vai colocar mais 11 pontos baixos aqui. Já fechando, já dando acabamento nesse fio que tá aqui. Uma, um ponto baixo, dois, três, quatro, dez, onze. Agora, a gente tem 12 pontos baixos aqui nesse elo aqui. Agora, a gente vai encerrar com ponto baixíssimo, colocando na nossa primeira correntinha aqui, olha. Fechamos com ponto baixíssimo, certo? Agora, se a gente tem 12 pontos baixos aqui, a gente vai permanecer com esses 12 pontos baixos aqui na próxima carreira também. Olha, só que agora vai ser ponto alto, olha. Um, dois, três. Esse aqui equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais dois. Um, dois. Pra dar o espaço, dou uma laçadinha na agulha, venho no meu próximo ponto baixo aqui e faço outro ponto alto. Certo? Agora, de novo. Um, duas correntinhas, dou uma laçadinha na agulha, venho no meu próximo aqui, ó, outro ponto alto. De novo. Um, dois, laço, próximo pontinho. Eu vou fazer isso até o finalzinho da carreira, olha. Quando chegar aqui, a gente volta pra emendar o nosso trabalho. Bom, terminei aqui os meus pontinhos da minha segunda carreira. Então, tem que tá aqui no meu círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos com intervalo de duas correntinhas entre eles. Agora, eu vou finalizar minha carreira. Faço uma, duas correntinhas. E eu vou fechar com ponto baixíssimo na minha primeira, segunda, na terceira correntinha. Eu faço um ponto... Baixíssimo, certo? Pra próxima carreira, o que que a gente já vai fazer? A gente vai trabalhar dentro dos intervalinhos do nosso trabalho aqui. Então, eu já passei um ponto pra dentro do intervalo. Agora, eu vou começar fazendo três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Agora, eu vou fazer três pontos altos sem intervalo. Um ponto alto, dois, três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Venho nesse próximo intervalo, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo intervalo aqui. E faço outro ponto alto. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Dou uma laçadinha. E vou fazer outro grupinho de três pontos altos, mais duas correntinhas aqui. Então, vamos lá. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um. Dois. Três. Esse é o trabalho que a gente tem agora, tá? Agora, eu vou fazer desse jeito aqui até terminar a carreira. Terminei o meu grupinho. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no próximo elo. Duas correntinhas. Um próximo ponto alto no próximo elo. Depois, eu faço de novo esse grupinho aqui. Assim, eu vou formando um quadrado, tá bom? Quando eu chegar aqui, a gente volta pra encerrar o nosso trabalho e ir pra próxima carreira, tá bom? Olha só. Olha só, tô quase terminando o meu trabalho. Eu fiz o meu grupinho, os meus pontos altos com intervalo, que dá um ponto alto, dois. Um grupinho, dois pontos altos. Um grupinho, dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um grupinho. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas. Uma, duas. E um ponto alto em cada intervalinho desse daqui. Um. Duas correntinhas. E um ponto alto. Pra encerrar o nosso trabalho, eu tenho que fazer o meu intervalinho aqui de duas correntinhas. E eu vou fechar com ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira correntinha. Fiz um ponto baixíssimo aqui, certo? A próxima carreira e as próximas serão da mesma forma. Olha só. Quando você chega aqui nessa fase do trabalho, você tem que percorrer aqui, olha, dentro dos pontos altos, até você chegar dentro desse elo aqui, tá? Chegou dentro do elo, você vai fazer de novo, dentro desse grupinho, dentro desse meio desse grupinho, o mesmo grupinho de três. Um, dois. Três correntinhas. Vou fazer um, dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha só o que temos aqui agora. Agora, tá? Agora, eu faço duas correntinhas. Agora, tá fácil. Dois, eu tenho três intervalinhos, então, eu tenho que fazer aqui três pontos altos, olha. Já dei um intervalinho de duas correntinhas. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Cheguei aqui no meu grupinho, duas correntinhas. Dou uma laçadinha. E vou fazer o meu grupinho aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Um. Duas correntinhas. Um. Dois. Três pontos altos. E a gente tem esse trabalho aqui, certo? E você vai fazer, então, dessa mesma forma, em volta de toda a sua carreira aqui. Quando chegar aqui, a gente volta pra encerrar com ponto baixíssimo e ir pra próxima carreira. Finalzinho do meu trabalho, tá? E o meu quadradinho tá uma carreira maior, tá bom? Agora, a gente faz uma, duas correntinhas pra poder encerrar o nosso trabalho. E a gente vai encerrar na primeira, segunda, terceira correntinha. A gente faz um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui. Pra começar a próxima carreira, eu vou percorrer dentro desses pontos altos aqui. Percorro um. E eu já caio aqui dentro do meu elo. Olha só. Agora, eu vou começar novamente. Uma, duas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dou uma laçada. E vou fazer um grupinho de três. Um, dois. Três. Um, duas. Correntinhas. Dou uma laçada e mais três pontos altos. E o trabalho daqui em diante, meninas, é repetição, tá? Então, não tem motivo de eu ficar aqui explicando pra vocês, porque é repetição. E é a mesma coisa até eu terminar os meus trabalhinhos aqui, tá? Eu fiz um grupinho aqui de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, é duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Eu cheguei aqui no meu outro grupinho. Duas correntinhas e outro grupinho aqui de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E assim, eu vou repetindo o trabalho todo até chegar aqui. Eu vou fazer cinco carreiras desse jeito aqui, eu vou ter cinco carreiras desse negocinho aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, o meu motivão, que agora ele ficou bem grandão, olha, e ficou então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco lequezinhos aqui. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, normal, do jeito que a gente fez até agora. Uma, duas correntinhas, coloca a sua agulha na primeira, segunda, na terceira correntinha aqui. E faz um ponto baixíssimo, faz uma, duas correntinhas, e você já terminou o seu motivo. Agora, você vai ter que fazer outro motivo igual a esse, porém, você não fecha, tá bom? Não faz o último pontinho aqui. Na hora que você terminar de fazer o seu outro motivo, você volta que a gente já vai emendar o outro motivo nesse daqui, tá bom? Vamos lá, então. Bom, fiz o meu próximo motivo aqui, parei aqui, olha. Agora, eu tenho que fazer, né, o ponto baixo aqui, dentro do elinho aqui, certo? Aí, eu já vou pegar meu outro motivo. Eu vou colocar meu outro motivinho aqui, tá? Do lado direito também. Eu vou colocar meu outro motivo aqui, posicionar ele bem posicionadinho aqui, pra ficar assim, quadradinho em cima de quadradinho, motivinho em cima de motivinho, lequezinho em cima de lequezinho, tá? Agora, ao invés de eu fazer só no meu aqui, só no que eu tava tecendo, eu vou fazer no meu, que eu fiz agora, e no de trás, olha. Eu venho nas duas. E faço um ponto baixo. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui. Aliás, ponto baixíssimo, desculpa. Pegando nas duas, olha. Eu venho nas duas. E faço um ponto baixíssimo. Venho nas duas. E faço um ponto baixíssimo. Venho nas duas. E faço um ponto baixíssimo. Nas duas. Um ponto baixíssimo. Eu cheguei dentro do elo, eu faço uma, duas correntinhas, e venho aqui de novo, olha. No meu ponto. E faço um ponto baixíssimo, olha. De novo. Um, duas correntinhas. Eu venho aqui dentro do meu pontinho de cá, e o pontinho de trás. E faço um ponto baixíssimo. Simples assim, entendeu? Agora, de novo. Uma, duas correntinhas. Venho no meu próximo pontinho alto aqui, do da frente, do de trás. Ponto. Baixíssimo. Certo? Uma, duas correntinhas. Venho no meu próximo ponto, da frente, no de trás. E faço um ponto baixíssimo, certo? Você vai fazer isso até terminar essa parte aqui. Eu vou fazer junto com vocês. Uma, duas correntinhas. Venho no ponto alto da frente. No ponto alto de trás, ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Venho no ponto da frente, no ponto de trás. Ponto baixíssimo. Uma, duas. Cheguei aqui no meu elo. Eu vou fazer normal. Ponto da frente e ponto de trás, olha. Ponto da frente. E o ponto de trás. Eita, eu dei uma laçada. Ponto da frente e ponto de trás. Ponto baixíssimo. Aí, aqui, como tem ponto alto, ponto alto, ponto alto, eu vou fazer junto aqui, ó. Ponto alto. Ponto baixíssimo. Ponto alto. Tem embaixo, na carreira de base. Ponto baixíssimo. Quando eu chegar dentro do meu elinho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu faço uma, duas correntinhas e eu já posso cortar o meu fio. Puxo. E a gente vai ter um trabalhinho emendado no outro, dessa forma aqui. Minas, olha só. A gente chegou, então, a gente fez um quadradinho, né? Um motivo. E emendou um motivo nele. E a nossa emenda fica desse jeito aqui, olha. Sem dificuldade nenhuma, tá bom? A gente fez um, dois. A gente vai fazer três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, gente, então, depois que você coloca um quadradinho do lado do outro, costura os sete quadradinhos, a linha vai terminar aqui, no meio do último quadradinho aqui, olha. Entre o penúltimo e o último. Aí, você faz as duas correntinhas, você já pode cortar o seu fio e puxar a sua linha. E a gente vai ter um trabalho desse jeito aqui. Agora, a gente vai começar a fazer o comprimento do nosso colete, tá? Vamos lá. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai colocar dentro dessa, desse intervalinho aqui. Você vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente já pregou a nossa linha no nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Você vai dar um espaço de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dá uma laçada na agulha, vem nesse próximo intervalo aqui e faz um ponto alto. E a gente vai ter esse quadradinho aqui. De novo. Uma, duas, três. Dá uma laçada, vem no próximo intervalo aqui e faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Para dar um intervalo e ponto alto. A gente vai ter esse trabalho aqui. Uma, duas, três correntinhas. Laça. Ponto alto no próximo intervalo. A gente já tá chegando nessa parte aqui dos lequezinhos. Eu vou fazer também junto com vocês. Uma, duas, três. Próximo intervalo, que é dentro do leque. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Próximo intervalo, que é o próximo leque. Ponto alto. E assim, você vai seguir até o finalzinho da sua carreira. Quando chegar no final, a gente volta pra dar início na próxima carreira. Bom, cheguei aqui no meu último ponto. Então, eu fiz três correntinhas e faço um ponto alto dentro do meu último intervalo aqui. Certo? E o meu trabalho ficou assim. Tá? Agora, a gente vai pra próxima carreira. E todas as carreiras são iguais a essa, tá bom? Então, a gente terminou a carreira. A gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Você vai virar o trabalho. Vai fazer uma, duas, três. Dá uma laçadinha na agulha. Dá uma laçada na agulha. E eu vou fazer um ponto alto nesse próximo pontinho aqui da carreira de base, olha. Fiz um ponto alto desse jeito aqui. Mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha. Venho no meu próximo pontinho aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha. Venho no meu próximo ponto alto da carreira de base aqui. E faço um ponto em cima dele. Então, você vai ter isso aqui, tá bom? E você vai fazer isso, essa carreira toda. E sempre que termina a carreira, você inicia com três pontinhos, três correntinhas. Faz o espacinho, o intervalinho de três correntinhas. E prega ele no próximo ponto alto aqui, fazendo um ponto alto. Você vai fazer isso essa carreira toda. E as próximas também. De início aqui, eu vou fazer sete carreiras desse ponto aqui, tá? Que é o ponto tijolinho. Gente, olha, os sete quadradinhos. Nós subimos sete carreirinhas. Agora, a gente vai dividir esses quadradinhos. Dois quadradinhos serão a parte da frente. Três quadradinhos serão a parte de trás. E dois quadradinhos serão a parte da frente. Pontos altos apenas em dois quadradinhos, tá? Então, a gente vai novamente amarrar o nosso fio na nossa linha. A nossa linha na nossa agulha, olha. Fizemos um pontinho. E já temos o nosso fio preso na agulha. Então, a gente vai prender ele nesse último pontinho que a gente fez aqui, olha. A gente vem na terceira correntinha, olha. Primeira, segunda, na terceira correntinha. E vai fazer um ponto baixíssimo, olha. Um ponto baixo. E a gente já prendeu o nosso fio aqui no nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Mais uma, duas, três, pra dar esse espacinho aqui. E vamos no próximo ponto da carreira de base. A gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui, olha. Ponto sobre ponto. Até vocês chegarem... Vocês vão fazer pontos altos até chegar aqui. A gente tem aqui, olha. Um lequezinho e outro lequezinho depois da costura do meio do trabalho aqui. Então, vocês vão fazer pontos altos até esse lequezinho de antes do trabalho aqui, ó. De antes do nosso lequezinho. Vocês vão fazer pontos altos até aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só. Fiz os meus pontos altos. Cheguei no meu último pontinho que antecede essa costurinha do meio do trabalhinho, olha. Tá? Cheguei no meu último ponto. Eu vou fazer um, dois, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Mais uma, duas, três. Pra dar um espaço, eu viro o meu trabalho. E volto essa carreira com ponto alto. Dou um espacinho de uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. E assim eu vou fazer esse trabalho desse jeito aqui, olha. Nós fizemos a primeira carreira, nós vamos fazer a segunda e a terceira. Bom, terminei a minha terceira carreirinha aqui. Já encerrei o meu pontinho fazendo um ponto alto. Agora, eu vou fazer um, dois, três pontinhos apenas. Não vou fazer o espaço. Dou uma laçada e eu já vou pular pro meu ponto alto aqui. Aí, ele não vai ficar quadradinho, tá bom? Ele vai ficar um triângulo. Esse ponto já tá arrematado. A gente já não vai mais fazer ele, eu vou mostrar pra vocês, olha. Agora, você vai continuar fazendo... Normalmente, os pontos altos com o espaço. Dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Ponto alto. Até chegar no final da carreira, ó. Dois, três. Um, dois, três. Ponto alto. Olha só. Falta dois pontinhos pra eu terminar a minha carreirinha aqui, né? Onde eu fiz as três carreiras aqui, né? Então, eu vou fazer um, dois, três. Eu vou fazer esse penúltimo ponto aqui. E o último ponto aqui, eu não vou fazer. Agora, a gente vai diminuir a próxima carreira também. Então, nós vamos fazer um, dois, três pontinhos. Não vamos dar o espaço. Aí, a gente vira nosso trabalho e faz um ponto alto aqui. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Ponto alto. Você vai fazer isso até chegar nesse último ponto aqui. Esse daqui não mais. Nesse daqui. Eu vou fazer, eu já volto aqui pra gente finalizar e iniciar a próxima. Olha só, cheguei aqui no meu último ponto, porque esse daqui eu já não conto mais, tá? Então, eu faço as três correntinhas e eu faço o meu último ponto normal, olha. Na próxima carreira, eu vou fazer um, dois, três. Eu vou virar o meu trabalho. E agora, é aqui que eu vou fazer aquele finalzinho de triângulo, olha. Tá? Então, sempre vai ficar uma carreira com triângulo, a outra normal. E uma com triângulo. Um, dois, três pontinhos e um ponto alto. Você vai prosseguir com a sua carreira normal. Quando chegar aqui no final da sua carreira, olha. O que que você vai ter aqui? Um triângulo, né? E você vai fazer a mesma coisa. Você vai finalizar o seu ponto aqui. Vai fazer três pontinhos, três correntinhas e já vai pular pra um ponto alto. Desse jeito, a gente vai diminuindo os nossos pontinhos aqui, tá? Em todas as carreiras de agora em diante, a gente vai... Uma carreira vai ter o triângulo e a outra carreira vai ter o quadrado dos dois lados. No momento, vamos ver quantos quadradinhos que a gente tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. A gente tem treze quadradinhos. A gente vai fazer essa sequência de diminuir de cada lado com esse trianglinho aqui. Até a gente ficar com onze buraquinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, só pra mostrar pra vocês, então. Esse pontinho aqui, ele já não vale mais, tá? Então, como ele não vale mais, me restou onze buraquinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, gente, como a gente tem onze pontinhos aqui, só pra marcar na nossa cabeça que tem onze pontinhos, apenas nessa carreira a gente não vai fazer aquela diminuiçãozinha de deixar o triângulo, tá bom? A gente vai fazer, a gente vai fazer essa carreira sem diminuição. Desse jeito aqui. Uma, duas, três. Um, duas, três, pra dar aquele intervalinho, né? Ponto alto. A gente vai fazer de início agora, cinco tijolinhos. A gente fez um, dois, três, quatro, cinco tijolinhos. No sexto tijolinho, que seria o nosso sexto tijolinho, a gente vai fazer um ponto alto dentro do intervalo, dois pontos altos dentro do intervalo e um ponto alto normal aqui. E vamos prosseguir com os cinco tijolinhos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Finalizamos a nossa carreirinha sem diminuição. A próxima carreira já vai continuar com a diminuição. Então, a gente vai fazer um, dois, três pontinhos, três correntinhas, a gente vira o nosso trabalho e já faz um ponto alto direto aqui. Ó, uma, duas, três correntinhas e um pontinho aqui. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui. No pontinho que antecede esse grupinho de quatro pontinhos aqui, a gente vai fazer novamente outro grupinho. Então, a gente faz dois pontinhos dentro e um pontinho normal aqui. Agora, a gente vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vamos pra esse pontinho aqui, final desse grupinho, fazer um ponto alto. E a gente vai fazer de novo um grupinho de pontos altos. Faz dois dentro do tijolinho e um normal aqui. Aí, você vai continuar com um ponto alto em um intervalinho. Um. Dois. Três. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Chegamos aqui no nosso último pontinho aqui, a gente vai fazer diminuição de novo. Três pontinhos, você já vai pegar no pontinho do lado sem fazer o espacinho. E a gente já encerrou mais um ponto aqui. Uma, duas, três correntinhas. Um pontinho normal. Nesse pontinho que antecede aqui, o nosso grupinho, eu vou fazer outro grupinho. Você pode ver que tá ficando um grupinho do ladinho do outro, né? Ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui nesse monte de correntinha que eu fiz, vou na metade delas que dá cinco, e vou fazer um ponto baixo. Faço mais cinco, três, quatro, cinco, e pego aqui, olha. A gente tem esse desenho aqui. Aí, a gente vai fazer outro grupinho. Pra ficar igual aqui, olha. Aqui a gente tem um grupinho, então a gente também tem que ter um grupinho aqui. Certo? E vai fazer o pontinho normal aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Uma, duas, três correntinhas, vira o trabalho. E já faz um ponto alto aqui. Uma, duas, três. E faz um tijolinho aqui. Agora, a gente vai mudar o nosso desenho, tá? A gente vai diminuir essa florzinha aqui. A gente tem três aqui, então a gente vai fechar essa florzinha agora. Então, a gente vai fazer um ponto aqui. Ponto alto. Uma, duas, três, pra dar o espaço. Venho no próximo aqui, ponto alto do nosso grupinho. E faço um ponto alto aqui. Dentro desse espaço, eu vou fazer um, dois, três pontinhos altos aqui. Formei um grupinho de quatro. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui dentro, aqui, ó. Vou fazer um pontinho do lado de fora. Um pontinho baixo dentro do pontinho. E um pontinho do lado de fora. E eu vou ter três pontinhos baixos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer de novo aqui, três pontos. Como a gente fez aqui. Um. Dois. Três pontos. O último eu faço aqui dentro. Do pontinho alto mesmo, olha. E... Faço o normal aqui, fazendo o meu tijolinho, olha. Vou fazer mais uma diminuiçãozinha aqui, eu viro o meu trabalho, então. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem nesse pontinho aqui. Fiz mais uma diminuiçãozinha aqui. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Pra dar o intervalinho. Faço um tijolinho. Agora, eu vou ter que fazer outro tijolinho. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Pra dar o intervalinho. E faço... Um pontinho aqui. Uma, duas, três correntinhas. Você já vai passar pra esse triângulo aqui, pra essa parte aqui da sua florzinha. E vai fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Olha só. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Agora, a gente vai fazer aquela diminuiçãozinha aqui. Um, dois, três. Vira o trabalho. E já vai fazer direto um ponto alto aqui. Tá? Então, esse pontinho na carreira seguinte já não vai mais existir. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra dar o intervalo. Ponto alto. Um, dois, três. Tijolinho. Ponto alto. Um, dois, três. Amento, gente, aqui, olha. Nesse meinho da nossa florzinha aqui, a gente vai ter que fazer um grupinho de dois pontinhos dentro do tijolinho, olha. E um normal. Assim, a gente tá fechando a nossa florzinha, olha. Um, dois, três. Um, dois, três. Finalizamos o nosso trabalho aqui. Finalizamos a nossa florzinha aqui. Um, dois, três. Que a gente vai fazer essa diminuição ainda. Vira o nosso trabalho. E um ponto alto aqui. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só. Bom, a gente agora ficou aqui, olha, com um, dois, três, quatro pontinhos, que esse daqui já não vale mais, né? Então, a gente vai subir esses quatro pontinhos aqui por cinco carreirinhas aqui. Bom, gente, então, a gente fez junto uma lateralzinha, vocês vão fazer a outra igualzinha, e agora a gente vai dar início na parte de trás, e já vamos finalizar o nosso colete, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, a parte de trás é basicamente a mesma coisa da parte da frente, tá? Só que como é maior, a gente, é legal marcar, tá? Metade de vinte e três, é onze e meio, né? Então, a gente vai tá com um pontinho sobrando pra deixar número para aqui e número para aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No doze, eu vou amarrar esse fio aqui. Aí, a gente vai tá com onze pontos aqui e onze pontos aqui. Bom, vamos começar, então. Eu vou colocar a minha linha na agulha. Dou aquela laçadinha inicial, e fico com a linha presa na minha agulha. Agora, eu vou aqui na onde a gente marcou. Olha. E aqui dentro desse ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. Depois, a gente tira esse fio, tá? Prendi aqui no meu trabalho, vou fazer um, dois, três. Um, dois, três, pra dar o intervalinho. E eu vou fazer um ponto aqui do ladinho aqui. Olha só. Um, dois, três. E eu dei início já na parte de trás aqui. Laça a agulha, ponto alto. Um, dois, três. A gente vai fazer tijolinhos até chegar aqui dentro aqui. Chegou aqui dentro aqui, a gente vai fazer um grupinho de quatro. Lembra, um aqui do lado, dois dentro, um aqui do lado. E vai finalizar nesse outro amarradinho aqui. Bom, terminei, então, a minha primeira carreirinha aqui. Eu comecei aqui no meu segundo. Fiz o meu grupinho de quatro pontinhos aqui e finalizei aqui. Agora, eu vou dar início na próxima. Agora, pra dar início na próxima, o que que eu vou fazer? Eu vou virar meu trabalho. Olha, a flor da parte de trás, ela tem que tá bem centralizadinha no meio das costas, tá? Então, como a gente vai começar a diminuições a partir de agora, eu venho aqui, olha, e eu percorro uma correntinha. Duas correntinhas. E eu já vou parar aqui, ó. No meu próximo pontinho aqui. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais um, dois, três, que é aquele espacinho. E eu vou dar início na minha próxima carreira aqui. E eu vou continuar com o ponto alto e o intervalinho de três correntinhas, olha, um, dois, três, ponto alto. Até eu chegar aqui, gente, no meu pontinho que antecede o meu grupinho. Vamos lá. Cheguei no pontinho que antecede esse grupinho aqui, eu vou fazer o meu outro grupinho aqui. De quatro pontos altos. Sendo dois dentro do nosso intervalinho aqui, ó. Um grupinho aqui, certo? Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, oito, nove, dez. E vou fazer um ponto alto aqui nesse primeiro pontinho que finaliza o meu grupinho da carreira de base, olha. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu vou fazer o próximo grupinho aqui. Faço dois dentro do intervalo e um no lugarzinho dele mesmo aqui. E eu vou finalizar essa carreira fazendo pontos até chegar aqui, tá? O último, deixa sem fazer que a gente vai fazer o último junto, tá bom? Bom, terminei a minha última carreira aqui, certo? O meu último pontinho dessa carreira eu vou deixar sem fazer. Agora, eu viro o meu trabalho e eu vou percorrer aqui, olha. Uma correntinha, duas correntinhas e eu já cheguei aqui no meu pontinho, olha. Aí, eu já fiz mais uma diminuiçãozinha desse lado aqui. Faço uma, duas, três correntinhas, mais uma, duas, três, que é o espaço, né? Entre os pontos altos. E eu faço um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Eu vou fazer pontos altos até chegar aqui aonde antecede o meu grupinho. Então, chegando aqui no pontinho que antecede, eu vou fazer os grupinhos de um ponto alto, mais dois dentro e um ponto alto aqui. Vamos lá. Cheguei no meu pontinho, então, eu vou fazer um ponto alto dentro do ponto, outro ponto dentro do ponto e um aqui do lado. Agora, meninas, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, no meio desse ponto aqui, desse monte de correntinha aqui, olha. Aqui, eu fiz dez correntinhas, então, eu vou na metade. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu faço um ponto baixo aqui, olha. Ponto baixo. E eu vou fazer de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu já pulo pro meu ponto alto aqui, aonde termina o meu grupinho da carreira de base. E vai ficar igual dos dois lados, olha. Agora, eu tenho que fazer um grupinho aqui. Eu faço dois dentro do tijolinho, mais um no cantinho aqui. E continuo a minha carreira com ponto alto e os intervalos até o final da carreira. Lembrando que nessa carreira também, eu vou deixar o último pontinho aqui sem fazer. Cheguei aqui no meu último pontinho, olha. Quer dizer, no meu penúltimo pontinho. Um, dois, três. Vou fazer o meu penúltimo pontinho e o último eu vou deixar sem fazer. Agora, a gente não vai mais fazer diminuições. Já tá bom de diminuição esse trabalho aqui, tá bom? Então, eu vou virar no meu trabalho aqui. E vou seguir novamente normal sem diminuir. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço mais três que é o nosso intervalinho. E eu faço um pontinho no próximo ponto da carreira de base, olha. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto. Bom, eu cheguei aqui, olha, no meu pontinho que antecede a minha florzinha aqui, tá? O meu trabalhinho aqui. Então, dentro do tijolinho eu vou fazer um ponto, dois pontos. E vou encerrar o meu grupinho aqui. Então, eu fico com quatro pontinhos aqui. Aí, gente, eu vou fazer aqui, olha. Eu tenho cinco pontinhos aqui, mais esses três aqui. Então, eu vou fazer agora oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no meio do meu trabalho aqui, ó. Antes de chegar no meinho, eu vou fazer um ponto baixo aqui, olha. Ponto baixo. Dentro desse ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. E fora, outro ponto baixo também. Aí, eu vou ficar com três pontos baixos bem aqui no meio da florzinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, eu venho aqui, olha. A mesma coisa aqui que eu fiz aqui, eu faço aqui, ó. No finalzinho do meu grupinho, faço, encerro o meu pontinho. Já no ladinho aqui, eu já faço um outro grupinho, olha. Um ponto alto, outro ponto alto. E encerro, certo? Bom, finalizei aqui a minha carreira, fiz o meu último ponto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, que é o espacinho, né? Eu viro o meu trabalho. E eu vou fazer ponto sobre ponto da carreira de base. Até chegar naquele pontinho que antecede o meu grupinho. Um tijolinho, dois tijolinhos, três tijolinhos. Quatro tijolinhos. Cheguei no tijolinho que antecede aqui o meu grupinho de quatro. Então, nele, eu vou fazer outro grupinho, olha. Uma, duas, e já prego aqui. Agora, aqui, eu vou contar, gente. Eu tenho oito correntinhas aqui. Oito mais três, que são esses pontinhos aqui. Oito, nove, dez, onze. Então, eu vou fazer onze correntinhas. Uma, duas, nove, dez, onze. Aí, eu vou bem no meinho dessa florzinha aqui, ó. Bem no miolinho dessa florzinha. Eu vou fazer um ponto baixo do lado de fora. Um dentro. Outro dentro. Outro dentro. Acabou meus pontinhos baixos daqui. Eu finalizo com um pontinho aqui fora. E eu vou fazer normal. Onze correntinhas. Faço o meu grupinho aqui, do ladinho. E finalizo essa carreira. Eu vou fazer o meu último pontinho aqui, olha. Um, dois, três correntinhas. Fiz o meu último ponto. Um, dois, três. Que equivale a um ponto alto. Mais um, dois, três. Viro o meu trabalho. E faço um ponto alto aqui. Um, dois, três. Cheguei aqui na minha... No meu bloquinho aqui, que antecede esse grupinho de quatro aqui. Então, eu vou fazer outro grupinho de quatro. Dessa forma aqui. Agora, eu vou contar. Eu tenho onze aqui, né? Onze, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze. Então, eu vou fazer quatorze correntinhas. Uma, duas, três, doze, treze, quatorze. E eu vou fazer ponto baixo, bem no miolinho aqui, ó. Eu faço um aqui fora, ó. Um aqui fora. Faço. E vou fazendo dentro, olha. E eu volto a fazer as minhas quatorze correntinhas aqui, porque eu já terminei aqui, olha. A gente ficou com quatro pontinhos aqui, quatro tijolinhos aqui, a nossa flor e quatro tijolinhos aqui. Agora, a gente vai começar a fechar essa flor aqui, tá? Então, a gente vai começar novamente aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais três, que é o espaço. Eu viro o meu trabalho. E faço um tijolinho no próximo ponto da carreira de base. Uma, duas, três. Uma, duas, três correntinhas, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, ponto alto. Ó, agora, no ponto que antecede, já não faço mais esse grupinho, certo? Então, uma, duas, três. Eu vou passar por cima desse grupinho e vou fazer um ponto alto aqui. Agora, eu vou fazer... Um... Já tenho dois pontinhos. Três... Quatro. Agora, eu não vou fazer mais tudo isso aqui de ponto, que era quatorze, né? Quatorze menos quatro, vou fazer só dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu vou vir aqui. Eu já não vou mais fazer do lado de fora aqui. Eu já vou pegar do lado de dentro, olha. Pega do lado de dentro. Aliás, eu vou pegar do lado de dentro, mas olha, eu vou pular a primeira, eu já vou fazer na segunda, olha. Faço um ponto baixo na segunda, que daí ela já vai diminuindo bem, vai formar um losângulo que fala, né? Aí, eu vou fazer ponto baixo até a minha penúltima, penúltimo ponto baixo, olha. Faço ponto baixo sobre ponto baixo. Olha, eu tenho dois pontos baixos aqui, eu faço apenas em um. E novamente, eu faço duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou fazer o meu grupinho, sendo que é três aqui, olha. Um, dois, três, aqui nessa correntinha mesmo. E o quarto é dentro, olha, porque aí junta todo mundo, olha. E a gente já vai começar a fechar o nosso trabalhinho. Uma, duas, três correntinhas, passo por cima do grupinho e faço um ponto alto. Vou fazer isso até o final da carreira. Agora, cheguei no meu último pontinho, eu vou voltar. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu vou virar meu trabalho. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto com intervalinho, até chegar lá no meu trabalhinho, no meu motivinho. Eu tenho quatro tijolinhos em cada canto. Quatro tijolinhos, mas agora vai aumentar o tanto de tijolinho, né? Porque a gente vai começar a fechar a nossa florzinha. Fizemos um em cima do tijolinho. Vamos passar por cima do nosso grupinho aqui. Aí, a gente já vai chegar nas nossas correntinhas aqui. A gente tem dez correntinhas aqui. Dez menos três. A gente chegou aqui nas nossas correntinhas, então, vamos fazer uma. Duas. Três. Fizemos já um grupinho aqui, olha. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito correntinhas. E vamos aqui nos nossos pontos baixos aqui. Eu vou pular o primeiro, eu vou passar pro segundo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Meu último eu não faço. E de novo. Uma, duas, três, quatro. Terminei minha carreira, já fiz os meus pontos aqui, agora eu viro o meu trabalho. E vou fazer tijolinho por tijolinho aqui, até chegar aqui nessa parte aqui. Quando chegar nessa parte aqui, a gente volta. Tô chegando aqui, nos meus pontinhos, no meu grupinho. Eu vou fazer uma, duas, três. Vou passar por cima do meu grupinho aqui. Olha. E eu vou fazer um grupinho aqui. Eu já tenho um. Faço dois. Um, dois, três, quatro. Aí, eu já posso fazer aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui no meu grupinho de ponto baixo. Pulo um ponto baixo, pulo o primeiro, pego no segundo. E faço um ponto baixo. Faço. Olha. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. E eu... Agora, eu vou voltar essa carreira. Tô quase terminando essa florzinha do meio. Uma, duas, três correntinhas, que é um ponto alto. Mais uma, duas, três. Eu viro o meu trabalho. E vou fazer tijolinho por tijolinho aqui, olha. Ponto alto. E vou fazendo tijolinho por tijolinho aqui, normal. Até chegar lá. Quando chegar lá, a gente volta pra continuar, beleza? Cheguei nessa parte aqui. Eu fiz os meus três pontinhos, eu vou pular, então. O meu grupinho. Vou fazer uma. Passei por cima do meu grupinho aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçadinha. Pulo todo mundo aqui, olha. E eu venho no próximo grupinho aqui. Desse jeito aqui. Tá? E um, dois, três. Aí, eu vou seguir até o finalzinho da carreira normal. Bom, tô chegando aqui no meu finalzinho da minha flor, olha. Eu vou fazer um tijolinho normal aqui do lado. Cheguei aqui nessas cinco correntinhas, eu vou fazer um grupinho aqui, olha. Dois aqui dentro. E um aqui no tijolinho. Aí, eu finalizo a minha florzinha aqui, tá? Uma, duas, três. E ponto tijolinho de novo até o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Bom, meninas, então, a gente já terminou aqui essa parte aqui, olha. Bom, meninas, então, a gente já terminou essa parte aqui, a gente fez o restante em ponto tijolinho. Agora, você vai ter que subir o restinho do trabalho, igual você fez na parte da frente, olha. Você vai colocar aqui, posiciona, né? A parte da frente aqui também, olha. Aí, você posiciona a barra bem certinho também, olha. Posicionou a barra bem certinha, tá? Ponta com ponta. Aí, você vai ver aqui quanto que falta pra você subir. Aí, você vai subir o restante aqui em ponto tijolinho, igual tá o tijolinho, assim. Vamos lá, depois a gente volta pra fechar os ombros. Bom, gente, fiz o tanto de ponto suficiente aqui. Eu subi mais cinco carreirinhas depois do último tijolinho aqui, ó, do último grupinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis carreirinhas. Agora, eu posiciono aqui a parte da frente com a parte de trás. Gente, olha só. Então, tá a parte de trás e a parte da frente, tá? Eu vou fazer um pontinho baixo aqui nesses ombros aqui. Como se eu fosse pegar, ó, último ponto aqui, último ponto da parte da frente. Puxo a linha e faço um ponto baixo. Aí, dentro do tijolinho, eu vou fazer três pontos baixos, olha. Um, dois, três. Aí, onde tem o ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Coloco no da frente, no de trás. E faço um ponto baixo normal. Dentro do tijolinho, eu faço um... Dois... Três... Quando eu chego no meio do ponto aqui, eu coloco em um, coloco no de trás também, e faço um ponto baixo. Dentro do tijolinho, um... Dois... Três... Dentro do ponto, coloco dentro de um ponto, dentro do ponto de trás, e faço um ponto baixo. Chegando aqui no meu último tijolinho, olha, faço um... Dois... Três... Coloco no... Coloco no... No pontinho da frente. E no pontinho de trás, olha. E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Aí, eu já posso cortar meu fio. Depois que eu cortei meu fio, eu puxo a linha. E o meu ombro já tá preso, olha. Eu vou fazer os dois ombros iguais, desse mesmo jeito aqui, e a gente já volta pra começar a fazer o bico do nosso colete. Se vocês quiserem deixar o colete desse jeito aqui mesmo, você já pode deixar, porque ele já é um colete, tá? Ele já tá um colete costurado bonitinho. Mas eu ainda vou fazer um biquinho em volta dele, e vou colocar franjas nele, tá? Essas linhas aqui, a gente já pode arrancar, que a gente não vai mais precisar dela. Bom, eu vou passar, então, a carreira do biquinho junto com vocês, e fazer a franja, tá bom? Tá acabando. Primeiro, eu queria falar pra vocês, desculpa da mudança de cenário toda hora, viu, gente? É porque as crianças estão de férias, e qualquer lugar aqui em casa tá bem barulhento. Então, vamos dar continuidade, então. Eu vou pegar essa linha aqui, eu vou amarrar nesse último buraquinho, na barra do meu trabalho aqui. Fazer um nozinho mesmo, normal. Bom, eu só vou fazer essa carreira mesmo aqui, né, em volta do colete todo, pra gente já ir arrematando essas linhas aqui que ficaram sobrando. Então, a gente coloca a agulhinha aqui dentro do buraquinho mesmo, e vai fazer um pontinho, uma correntinha, aliás. Aí, você vai fazer uma correntinha. Aí, dentro desse mesmo buraquinho, você vai fazer um ponto alto, outro ponto alto, e vai encerrar no próximo intervalinho aqui, com ponto baixo. Certo? E a gente vai começar de novo. Um ponto baixo, um ponto alto, dois pontos altos. Aí, você já vai pro próximo intervalinho aqui, e vai fazer um ponto baixo. Ó, ele vai ficando redondinho. Fiz um ponto baixo, eu vou começar tudo de novo. Um ponto baixo, um ponto alto, dois pontos altos, e um ponto baixo no próximo tijolinho aqui. E começo tudo de novo. Um ponto baixo, um ponto baixo, dois pontos altos, vou no próximo tijolinho, e faço um ponto baixo. Finalizei o meu redondinho, vou começar outro. Um ponto baixo, desculpem, um ponto baixo, dois pontos altos, um, dois. E finalizo o meu redondinho com um ponto baixo. E eu vou fazer isso em volta do meu colete todinho, na parte de baixo, nas laterais, nas mangas, na gola, tudinho. Bom, gente, eu já passei, então, o biquinho em todo o meu colete, tá? Se você não quiser passar esse bico, pode passar uma carreira de ponto baixo aqui, nas mangas também. Na manga eu não passei ainda, mas eu vou passar já já. Enfim, vamos colocar, então, a franja. A franja eu cortei aqui, olha, um palmo, dois palmos de linha, e ela fica esse tamanho, mais ou menos, aqui. Aí, eu vou colocar quatro em cada negocinho desse, olha. Em cada negocinho desse, cada motivo enquadradinho, eu vou colocar quatro. Então, eu coloco um em cada buraquinho aqui, eu faço a divisão de quatro. Aí, eu coloco e amarro. Aqui já tem um fiozinho já, eu posso deixar esse fiozinho já aqui junto, tá? E fica assim. Vou fazer mais um, porque eu acho que não deu pra ver muito bem. Ó, fiozinho, tá? Você corta vários. Um, dois, três, quatro. Então, o segundo eu vou colocar aqui. Não tem regra de buraquinho, não. Você pode colocar o tanto que você quiser na sua peça, tá bom? E olha só. E amarrei. Agora, eu vou amarrar mais. Eu já deixo tudo cortado, pra não ficar enchendo o saco. Cortando e amarrando. Então, eu já corto tudo. E amarro tudo. Agora, eu vou amarrar meu último. Gente, é isso. Então, aí é só você ir amarrando assim, ó. Eu vou amarrar o meu. E aí é só você ir amarro. E aí é só você iragar, hein?